Oi, eu sou o Gabriel Jasper, Supervisor de Operações da Grovat. Oi, eu sou a Maria e faço parte do time de engenharia na Grovat. Somos membros da equipe Grovat Brasil. Eu era um estudante de comércio exterior e escolhi a Grovat para fazer junto com ela a ampliação das suas operações em nível nacional. Eu era uma estudante em eletroeletrônica e atualmente estou no segundo ano de engenharia elétrica e escolhi a Grovat para continuar aplicando os meus conhecimentos na área. E hoje vamos mostrar o que fazemos em um dia de trabalho. Vamos lá? Antes de começar o dia, gosto de passar algum tempo cumprimentando os meus colegas e conversando sobre o trabalho deles para definir uma perspectiva positiva para o dia. Depois de verificar com nossos colegas, é hora de acompanharmos o relatório técnico semanal da Maria para a equipe. Analisaremos várias melhorias técnicas iniciadas pela equipe de pesquisa e desenvolvimento e forneceremos sugestões construtivas para tornar a Grovat melhor para os nossos clientes. Depois de uma reunião proveitosa pela manhã, é hora de almoçarmos e conversarmos mais sobre nossas vidas pessoais. É a parte mais envolvente do trabalho, pois conheço mais sobre os meus colegas e ouço sobre suas experiências, incluindo momento de descontração do trabalho e coisas pessoais. Depois da refeição, finalmente é hora de irmos para o Centro de Armazenamento e Manutenção para a Inspeção de Estoque. Fique ligado no próximo vídeo, pois o levaremos para a parte 2 desta série, onde Maria e eu nos encontraremos com nossos colegas para realizar nossas tarefas diárias. Até mais!